Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal e esse tema desse vídeo é da minha playlist de redações, correções de redações. Eu tenho várias redações para corrigir, que os inscritos e os meus alunos mandam, mas a questão é o tempo para corrigir, então às vezes realmente eu acabo deixando para lá. Mas eu não posso fazer isso, porque eu preciso fazer conteúdo aqui para o canal, principalmente nessa questão de redação. Então o tema do vídeo é as correções das redações dos inscritos e dos meus alunos. Então se você quer que eu corrija a sua redação, você pode pegar meu zap na descrição dos vídeos, mandar para mim e falar, professor, corrija a minha redação. Aí eu corrijo a sua redação aqui no canal e dou as minhas análises do que o seu texto apresenta. Tá? Então o tema do vídeo é esse, mas antes de começar, tem que fazer o mexando. Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca seletinha, tamo junto. E se esse canal merece valer o OnePix, fique à vontade de fazê-lo se você quiser e puder dar essa força aqui para o canal. Mas se você não puder dar uma coisa nem outra, eu vou te pedir algo que ajuda muito o canal e é de graça, que é like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição. Porque nós estamos aí na luta incessante para chegar logo nesses 12 mil inscritos. E também, se você puder aguentar as propagandas, você ajuda demais. E mais o nosso AdSense, que nós estamos quase para bater, só um pouquinho, para bater os 100 dólares mensais. E o canal tem um patrocínio da plataforma nova, então se você quiser comprar alguma coisa da nova, fique à vontade. Não esqueça de usar o nosso link que você ganha em desconto e também você ajuda na nossa filiação e outros infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Certo, galera? Então vamos lá corrigir mais uma redação para não ser tão de longo. Só lembrando que essa aqui é de uma inscrita que já está comigo há um bom tempo, desde o Ministério Público. Só que eu procurei aqui nas mensagens, eu não achei o nome, então se você estiver assistindo, me fala aqui no zap, tá bom? Porque eu procurei aqui o teu nome, mas não achei, então aí fica estranho eu falar, mas sem saber. Vamos lá, o nome da pessoa. Aqui ela botou o tema para mim, ela botou o seguinte tema. Os efeitos para a sociedade brasileira da implantação de avaliação da qualidade do serviço público prestado. Bom, esse tema eu não sei de onde que ela tirou, se foi uma prova, mas enfim. Vamos verificar como que ela começa a questão, como que ela começa a questão, deixa eu só ajeitar aqui, galerinha, o meu apoio dos pés. Como é que ela começa aqui, a questão do tema, mas, na pau, escreve. O tema, mais as teses. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu vou entender a questão dos efeitos, né? Não entendi que era o tema, a verdade é essa. A implementação da avaliação de qualidade, vamos ver. A qualidade do serviço público é de interesse de todos. Afinal, não gostei. Não gostei. Porque quando ela coloca assim, afinal, ela está mudando uma das principais características da redação, que é a impessoalidade. Então, ela fica tentando conversar com o leitor. E numa redação de concurso, você não pode usar desses artifícios. Por que, galera, a gente não pode, não devemos usar esse tipo de artifício? Porque os corretores vão estar puto da vida, corrigindo um monte de redação, ele percebe essa tua tropeçada, que é chamando de argumento circular, que você tem a tese, você tem o tema, aí você fica circulando, a gente chama isso de moleta argumentativa, aí você fica só enche do linguiça, aí ele vai dar um corte. Não gostei desse afinal, é só para encher linguiça, tá? O governo deve priorizar os interesses da sociedade. Ou seja, nessa primeira introdução dela, ela não trouxe nada. Não trouxe nada de relevante. A implantação de avaliação de qualidade do serviço público, ou seja, ela está repetindo o que estava lá no primeiro parágrafo, primeiro trecho do parágrafo dela. Então, a implantação de avaliação de qualidade do serviço público prestado pode gerar inúmeros efeitos para a população. Cara, não gostei. Porque aqui é a introdução, e ela é como se ela fizesse uma mula sem cabeça. Ela tem aqui o corpo, mas não tem a cabeça. Então, parece que eu estou lendo um parágrafo e não uma introdução. E aí, ela ainda deixou um espaço aqui, que aí os caras tiram, né? Um décimo ali, dois décimos aqui. Por um lado, aí olha só, ela coloca por um lado, mas por um lado do que? É a introdução ainda. Na introdução, você diz para que veio, para eu poder saber o que você vai falar no primeiro e no segundo parágrafo e depois concluir, tá? Por um lado, o resultado avaliativo dos servidores, e por outro, a supervisão pela administração para... Não sei o que está escrito aqui. Para evitar abusos de autoridades superiores contra seus liderados. Ou seja, na minha humilde opinião, esse primeiro parágrafo não está com cara de parágrafo, ele está de introdução, desculpa. Ele não está com cara de introdução, ele está com cara de parágrafo. Então, enfim, porque ela não introduziu as teses. Porque ela tem um tema, e ela precisa dizer quais os efeitos, quais os efeitos para a sociedade brasileira de uma avaliação de qualidade do serviço público. Então, quais os efeitos? Efeito 1, mais eficiência. Efeito 2, mais respeito para o cidadão. Efeito 3, garantia de... Vamos lá, garantia de quê? Dos efeitos. Vamos lá, aí nesse caso, até para mim, estou me retraindo aqui. Quais são os efeitos? Melhor prestação do serviço. Melhor... Melhor... Não. Qualidade da prestação do serviço. Maior eficiência. E... Outro efeito. Qual é? Qual é? Qual é? Não sei. Aí a gente pode depois ver. Mas, como não tem texto de apoio também, né? Então, o ideal nessa introdução, ela me falar os efeitos. Primeiro, maior eficiência, respeito ao direito do cidadão. O que mais? Duas, pronto. É isso. Maior eficiência, respeito ao direito do cidadão. O que mais? O que mais? Os efeitos da implantação da avaliação de qualidade do serviço público. Agilidade, não. Mas, está na eficiência aqui. Também não posso usar argumento repetitivo. Enfim, depois eu encontro um terceiro. Beleza? Então, ela não fez isso. Tá? Aí, ela começa. A administração pública busca solucionar as necessidades da sociedade. Cara, olha como é que eu faria isso. Eu tirava isso aqui tudinho. Imagina que essa redação começa aqui. Vamos lá. Esquece aqui em cima. A administração pública busca solucionar as necessidades da sociedade, utilizando seus servidores à frente dessa tarefa. Beleza. Aí, ela já meteu aqui, cortou e depois continuou. Para um bom resultado, é necessário que os agentes públicos, isso aqui não é legal, translineação ficou solto. Isso não é recomendável. Se ela imaginou que não ia dar, o que ela faz? Ela coloca esse os aqui e joga aqui para baixo. Agentes públicos não fazer como ela fez. Não é aceito isso. Porque pode gerar uma confusão no corretor pensando que é um A aqui. Não pode. Então, aqui eu colocaria como um erro. É necessário que os agentes públicos tenham atributos para exercerem tal função. Com isso, é utilizado instrumentos avaliativos para evitar que ocorram, por exemplo, procrastinação demora no atendimento. Procrastinação, tá? Demora no atendimento, tá? Falta de conduta ética. E assim a sociedade tenha seus interesses alcançados. Bom. Deu com o cara aqui de introdução, mas, enfim. Ela meteu um segundo parágrafo. Mas, ela não conseguiu finalizar. Paula, a letra é horrível. É, porque eu estou aqui na mesinha e eu estou sentado errado. Ela não conseguiu aqui, galera. Finalizar. Então, ficou, dentro da coesão da coerência, ficou um parágrafo totalmente sem concluir. E ela acabou, sei lá, se enrolando aqui, no meio das ideias. É muito comum, olha... Aí, ficou uma ideia sem o elemento, conectou aqui, tá? É como se ela estivesse continuando aqui. É muito comum o abuso de autoridades contra seus servidores. Hã? Por isso, a necessidade de supervisão por parte da administração. Pera aí. É muito comum o abuso de autoridades contra seus servidores. Como não é o contrário? Por isso, a necessidade de supervisão por parte da administração. Com essa supervisão, ela pega a mesma ideia e ela não consegue evoluir. Ou seja, ela não tem uma evolução gradual da lógica argumentativa. Ou seja, ela fica no mesmo tema porque, na verdade, ela não está com ideias. É essa a grande questão. Com essa supervisão, o ambiente de trabalho torna-se harmonioso. Sem o risco de opressão, arbitrariedade e outras formas de prejudicar o servidor. Assim, haverá mais produtividade e cooperação entre os setores do serviço público. Ou seja, o que está faltando no meio desses parágrafos? É os conectores de progressão de ideia. Você introduz, você desenvolve e você conclui dentro do texto, dentro de uma lógica de tese. Mas, está muito assim... não está legal. Portanto, com a implantação da avaliação do serviço prestado, os interesses da sociedade... Os interesses da sociedade... De quem? É os interesses da sociedade. Só que aqui o sujeito é sociedade? Não. Porque aqui tem um sujeito pré-posicionado. Então, os interesses da sociedade serão atendidos com mais eficiência. E os próprios agentes públicos terão, óbvio, um ambiente de trabalho mais protegido contra abuso de seus superiores. Olha só. Ela quis trazer uma ideia e acabou metendo outra. Aí, no final das contas, quais os efeitos para a sociedade brasileira da implantação e avaliação de qualidade dos serviços públicos? Não ficou. Ah, está aqui a Adriana. É a Adriana. A relação da Adriana. Bom, então, assim, galera. Tem que evoluir um pouquinho. Mas, eu entendo aqui o que a Adriana passou. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em fazer um texto de redação é justamente não ter essa delimitação na qual você tem a introdução, você tem o desenvolvimento com dois parágrafos, geralmente, e a conclusão. São essas coisas que acabam prejudicando a construção da redação. Na introdução, você fala do tema, mais as teses em que você vai desenvolver. Aí, você desenvolve o tema 1 dentro de um pequeno texto, com a introdução aqui, com o desenvolvimento aqui e com a conclusão. Na primeira tese. Na segunda tese, a mesma coisa. Você pega a introdução aqui, nesse sentido, uma vez que, diante disso, portanto, e conclui. E aqui, você finaliza, né? Assim, entendo, tal, 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 tal. Essa forma de construir a redação é a melhor que tem. Quando você não tem esse modelo fechado na sua cabeça, quando você não tem esse modelinho aqui já pronto, com as palavras estabelecidas, na qual você vai introduzir cada introdução de cada parágrafo, finalizar, você se perde, você acaba fazendo ao Léo, sem um direcionamento, sem um cão-guia. E aí, você se perde, olha, você começa a introdução errado e não faz a conexão, a coesão e a coerência entre o parágrafo 1 e 2, que seria o parágrafo do desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e finaliza. Ou seja, além do que, fica uma redação muito pobre, parece redação de quinta série, parece que é um aluninho de quinta série que está começando a escrever. o que você acha do meio ambiente, quais são os problemas do meio ambiente, como acabar com o impacto ambiental, como melhorar, como preservar a Amazônia. aí, se você cria, sabe, delimita as ideias e a temática com as teses e conecta isso justamente dentro de um modelo que você já tem, que no meu caso eu faço isso, não tem como você se perder. Eu nem sei se eu coloquei aqui a minha redação aqui, eu acho que eu não tenho a minha redação. Ah, está aqui, olha, essa aqui é a minha redação e aqui é a redação de um doidinho. Aqui é, eu sempre faço esse vídeo, aqui é a minha redação do concurso da CIAP, que a minha letra não é bonita, mas eu amarro, né, eu nem me lembro qual era o tema, mas, ah sim, era a assistência ao preso. Aí, nesse caso, galera, olha só, só para vocês perceberem do que eu estou falando, eu começo com o próprio tema e duas teses, olha só. Olha aqui aquele esquema, toda sociedade, eu não coloquei toda bem aqui e coloquei assim, não coloquei, eu puxei, não tem problema. Tal medida, olha os elementos de conexão, olha como você tem uma progressão das ideias, as ideias vão progredindo, lógica argumentativa. Tal medida envolve os seguintes aspectos, dois pontos, que são as minhas teses, material, saúde, política, educacional, religiosa, jurídica. Ponto. Deste modo, olha, está vendo a lógica argumentativa com os elementos de conexão? Deste modo, o, deste modo, eu colocaria uma vírgula que eu não coloquei, o recluso cumprirá a pena de forma digna e, assim, poderá retornar para o convívio e sociedade. Olha aqui a minha introdução, dizendo o que eu quero dizer com o tema e as teses. Aí, você vai desenvolvendo, aqui eu desenvolvi com três parágrafos, olha só. E aqui você usa, em relação aos deveres do Estado, o mesmo deve garantir a execução da assistência aos internos, respeitando seus direitos constitucionais, olha como eu dou espaço para cá, de acesso à educação, à saúde, material e outros. Ponto. Neste sentido, está vendo a progressão? O elemento introdutório, o elemento de desenvolvimento, neste sentido, o condenado poderá cumprir sua pena, sem inferir o princípio da dignidade da pessoa humana, que é, base lá, do Estado Democrático de Direito. Ponto. Por isso, olha como eu concluo agora o parágrafo. Por isso, é importante garantir a assistência aos condenados, para que o cumprimento da pena seja digna e não corporal. Ponto. Aí eu acabei. Então, quando você faz isso aqui, você precisa ter o elemento de conexão introdutório, o elemento de conexão de desenvolvimento, o elemento de conexão de conclusão. Então, todo parágrafo, você vai ter que trabalhar isso aqui até você concluir. E, olha, portanto, olha, aí você conclui como coisa básica. A República Operativa do Brasil precisa respeitar a todos os seus cidadãos. Vígula. Pois todos, olha aqui a minha letra feinha aqui. Pois todos merecem respeito e dignidade até no cumprimento da pena privativa de liberdade. Pronto. É isso. A letra é feia, Paulo? É, a minha letra é feia. Mas, eu quero dizer para vocês, quando você constrói a sua redação dentro de um modelo em que esse modelo faz com que... Cadê? Cadê? Onde é que está a gente, hein? Onde é que está? Meu Deus, sumiu agora a redação da minha aluna. Aqui, achei. Olha, quando você faz o tema da redação baseado neste modelo, não tem como fugir. Bem, eu uso dessa forma. Eu não sei como é que você faz. Eu vou continuar produzindo mais correções, trazendo mais ideias e também trazendo conteúdo para essa playlist aqui de redação que eu quero deixar ela para outras pessoas que também forem assistindo e tudo mais porque eu fiz muita correção no momento da CIAP, no momento do Ministério Público e acabei que não organizei isso para ficar no lugar só. Tudo bem? E não esqueça, se você quer que eu conheça a redação, manda para mim que eu terei o prazer de corrigir. Claro, quando eu tiver um tempinho. Não me pressiona porque eu tenho que estudar e outra coisa para fazer. Enfim, coisas da nossa vida, tá? Mas eu vou organizando aqui nas minhas pastinhas para não perder o fio da meada. Tudo bem? É isso. Meu nome é Paulo. Ah, tá. Peraí, ainda faltou um negócio. Paulo, que nota tu daria para a redação dessa tua aluna aqui? Cara, de 0 a 10, eu acho que ela merece aqui uns 5,5, tá? Só para não dizer que merecia 3,5, tá? Mas, se fosse uma redação aqui, acho que uns 4,5 seria justo. Pronto. 4,5 vale essa redação. Tudo bem? Só porque tem que melhorar realmente é a falta do modelo e a linguagem está muito pobre, não está escorreita. Tem que melhorar essa parte. Mas, quando, principalmente para essa aluna, quando eu der diretrizes de como você monta uma redação, a partir daí, eu vou falar com ela para ela poder fazer quando ela tiver esse modelo na cabeça. Porque você pode aprender redação de maneira aberta, mas se você quiser, como eu faço, logo, pronto, manda para a redação. Não tem como, se você fechar com esse modelo, não tem como o corretor te dar menos de 7, tá? Porque você não vai estar cometendo erros que ele vai detonando com você. Fora a questão da concordância, estética e tudo mais, gramática, morfocentase como um todo, porque aí não tem como. Se você erra a crase, se você erra a vírgula, se você não coloca, aí não tem como. A parte da subjetividade, a gente pode até ainda não corretor. Mas, gramática, norma oculta, morfocentase, não dá, tá bom? Agora sim. Meu nome é Paulo Carabao e Fox. Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é. Deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.